Pessoal, vou iniciar a nossa coletiva com o Michael, ele já tá por aqui. A primeira pergunta, Michael, é do Tainan Mello, do Vavel Brasil. Ele perguntou o seguinte, Michael, você tem bastante experiência em clássicos. De que forma você acha que pode ajudar o time do CRB nos dois clássicos, tanto no futebol quanto no psicológico, com a elega? Boa tarde, Atenana. O clássico é sempre um jogo especial, né? Diferente na espacidade, então a gente tem que ter muita tranquilidade. A gente sabe que vai ser um jogo bem difícil, mas a gente tá muito preparado. Preparado pra poder fazer um grande jogo, sair vencedor. Uma equipe que busca os seus objetivos, uma equipe que quer ser campeã, então a gente não pode dar bobeira nesse jogo, né? Porque é um jogo muito complicado, um jogo de estratégia, mas, como você falou, eu tô acostumado a jogar esse tipo de jogos. Então, ter tranquilidade, fazer o que a gente tá acostumado a fazer, acreditar no nosso potencial, pra que a gente possa fazer um grande jogo e sair vitorioso dessa primeira partida. A próxima pergunta é do Fernando Medeiros, do TNT e CRB. Michael, você é um jogador muito experiente, jogou muitos clássicos importantes pelo país. Como será a sensação de a gente disputar seu primeiro clássico pelo Galo e o primeiro jogo em casa com a nação? Boa tarde, Fernando. Com certeza, eu tô muito motivado pra poder jogar adiante do nosso torcedor. Eu só pude fazer dois jogos, por enquanto, fora de casa, então não tive essa oportunidade de sentir a atmosfera do nosso torcedor. Isso vai nos ajudar bastante, porque a gente tá precisando desse incentivo deles. A gente sabe que vai ser um jogo difícil, mas a gente tem que ir com o nosso ritmo, porque a gente vem fazendo uns treinamentos, pra que a gente possa ter um resultado positivo nesse primeiro jogo. Respetando a equipe do CSA, como a gente sempre faz com todos os adversários que a gente joga. Mas a gente vai estar com o nosso torcedor apoiando, então a gente tem que fazer um grande jogo pra sair vitorioso. Próxima pergunta é da CBN Maceió, do Ivenson Fernandes. Maicon, a torcida tem cobrado muito a atitude dos jogadores do CRB em Clássicos, e o CRB ainda não venceu nenhum esse ano. O que você pretende passar para os demais, tendo em vista toda a sua experiência em Clássicos pelo Brasil? O torcedor sempre vai cobrar, independente do jogo, principalmente no Clássico. Então, a gente sabe que tem que melhorar bastante, a gente se cobre entre a gente, a gente trabalha, a gente vem fazendo aí no dia a dia grandes treinamentos pra que a gente possa produzir isso dentro de campo, nos jogos, e naturalmente conseguir vencer, que é o nosso objetivo. E assim, o torcedor passar a nos elogiar, a nos apoiar ainda mais como eles fazem. Então, isso é normal. A cobrança sempre vai existir, não só aqui, mas em todos os clubes do Brasil. Então, é ter tranquilidade, saber que a gente está fazendo um trabalho muito bom em busca dos nossos objetivos, que é melhorar cada jogo, a cada treinamento, conquistar a vitória pra nos dar confiança ainda mais e trazer cada vez mais o torcedor pro nosso lado. Próxima pergunta, Luciano Costa, Rádio 89.3. Maicon, você já se sente em condições físicas ideais pra iniciar uma partida? Boa tarde, Luciano. Então, eu estou trabalhando pra isso. Tem um mês e pouquinho que eu estou fazendo trabalhos físicos, na academia, já pude jogar um tempo inteiro. Então, é vontade, vontade que eu estou de jogar. Isso fica a critério do professor Marcelo. Ele escolheu o que ele acha de melhor pra equipe. Eu estou trabalhando pra que eu possa ficar o mais rápido possível, 100%, porque foram sete meses aí sem jogar, até mais um pouquinho. Mas eu estou feliz, isso que importa. No meu dia a dia de treinamento, está sempre sendo um motivo a mais pra que eu possa entrar logo em forma pra poder começar um jogo. Então, o que o professor me dá aí, se for pra entrar durante o jogo, começar jogando, eu vou procurar fazer o meu melhor e, com certeza, ajudar o CRB com o nosso objetivo. Fernando Antônio, do Esporte News Rádio. Maico, a diretoria baixou o preço de ingresso. A torcida está na maior expectativa. Vai ter garra, mas eles estão perguntando também se vai ter assistência. Boa tarde, Fernando. Com certeza. Eu acho que o nosso grupo sabe da responsabilidade que é essa decisão. São sempre 80 minutos, os primeiros anos 90, agora a gente tem que entrar bem ligado pra que a gente possa fazer um grande jogo. Sem dúvidas, eu vou procurar fazer o meu melhor dentro de campo, com assistência, se puder fazer um gol. Acho que o mais importante é a gente sair vencedor, que é o nosso objetivo. Bruno Prataz, do Rádio Paz do Saramai, com decisões com os jogos de ida e volta. Muitas vezes o primeiro jogo pode ser um pouco mais amarrado, com a equipe sem se exportando. É preciso ter mais cautela mesmo? Qual deve ser a postura do CRB? Boa tarde, Bruno. É, são 180 minutos, mas às vezes você consegue decidir o jogo no primeiro, a decisão no primeiro jogo, mas a gente sabe que sempre vai pro segundo, porque acaba sendo um jogo mais amarrado, pra se tratar de clássico. Mas a gente tem um objetivo em mente, a gente tá focado pra poder fazer um grande jogo, pensar primeiro nesses 90 minutos aí, sabendo que vai ser um adversário muito qualificado, o nosso rival, mas a gente tá consciente do que tem que fazer pra poder fazer um grande jogo e sair vencedor. Penúltima pergunta, Michael. Conhecendo os seus companheiros e o estilo de jogo do técnico Marcelo Cabo, você jogaria em um setor mais defensivo ou ofensivo? Rodrigo. Rodrigo, boa tarde. Eu vou jogar onde eu sou o Pitana, eu quero estar no jogo, estar no gol, estar podendo ajudar, esse é o meu objetivo, mas onde eu tentar pra que eu possa entrar e poder ajudar, eu vou fazer da melhor maneira possível. Eu venho jogando há muito tempo já, né, de segundo homem no meio campo, né, de volante, então, mas sempre precisar um pouco mais na frente também não tem problema, é uma posição que foi o meu início de carreira toda, então eu tô preparado, tô fazendo um treinamento de muito bom aqui, crescendo a cada dia, então, é entrada em campo e na hora do jogo tudo muda, o clima é outro, a torcida, então isso tudo ajuda também. Última pergunta agora do João Vitor, da Nova Rádio Jovem. Maico, logo após ser eliminado da Copa do Nordeste, o CRB já tem esse jogo muito importante e decisivo. O que o time vai precisar fazer de diferente pra vencer o rival e se classificar pra final? Boa tarde, João. Sem dúvidas, a gente sabe que ficou faltando um pouco no último jogo diante do esporte, até tivemos um segundo tempo melhor, mas já estava perdendo de 2 a 0, acaba complicando um pouco mais, a gente já conseguiu fazer um gol, reagir, mas depois tomando o terceiro, então fica complicado. A gente não queria esse resultado, mas também enfrentamos uma equipe muito qualificada, com o mesmo objetivo que a gente, e agora tem que virar a página. Só nós aqui vamos poder mudar essa história, a gente sabe que é jogo a jogo, a gente não vai conseguir ganhar 10 jogos de uma vez e trazer o torcedor, a alegria do torcedor pro nosso lado novamente. Então tem que ser jogo a jogo, a gente sabe que esse jogo aí, a gente ganhando, muda tudo, já dá uma moral pra equipe, então tem que estar preparado, focado nos grandes jogos, assim que a gente vê que aparecem os grandes jogadores, eu estou acostumado à decisão, o grupo está preparado aí, a gente espera poder fazer um grande jogo, vencer e dar alegria novamente pro nosso torcedor. Obrigada, Maicon. Obrigada.